Em cima desse muro que espera a mudança e que não tem futuro Eu sou esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro A hora sabe todas, viu? E botar uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa A Zaraus vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca E botar uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa A Zaraus vai aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Sempre chora, louca, louca Uhul, as minhas cantam demais, gente Oh, meu Deus Olha, por que eu trouxe essa dupla maravilhosa pra cá hoje? Claro, dupla, porque elas cantam, mas existe toda uma equipe atrás Tem o Alain aqui nos bastidores Tem os músicos, né? Uma família Pro trabalho ficar completo e sair bonito Tem muita gente envolvida E aí, ó, esse é o CD Encanto, ao vivo em Maceio Eu estive lá, cheguei no finalzinho Mas cheguei do DVD Que foi no local lindo, paradisíaco Olha aqui, gente E o que que acontece? Essas meninas que estão arrasando Elas já foram pra fora de Alagoas Fizeram show em Barreiros Foi o lançamento nacional do DVD Tá vendo? Olha que lindo E aí, a gente vai ter virada cultural nesse final de semana Em comemoração aos 200 anos de Alagoas Elas vão estar lá também Só que antes da virada Amanhã, quinta-feira Elas vão estar lançando esse DVD Então conta pra gente, meninas Vai ser lá no Maikai, né? Como tá passando aí a propaganda também na TV Ponta Verde, né? Vai ser bom demais Várias participações, né? Também, muita gente boa Que vai estar lá com a gente São três horas de show Né, Mandinha? Depois vai ter também Sax and the Sal Aqui em inglês Inglês, né? Sax and the Sal A galera top estourada aí VJ James, né? Toda a turma Vai ser bom Aurea também vai estar lá, viu? Vai estar lá Todo mundo me cobrando Eu vou um pouquinho e volto Olha a imagem do DVD de vocês aí, ó Isso, foi lá no sítio Lagoa Doce Lindo demais, né? Ó O lugar é incrível mesmo, assim Essa faz você que vocês cantaram Foi realmente um encanto Que bateu mais de um milhão de visualizações no YouTube Olha que legal Em menos de cinco dias, né? Vale ressaltar A gente foi uma surpresa Foi mesmo Vocês estavam lindas, né? Obrigada Ó o trechinho aí, pessoal de casa Vão acompanhar Então, inclusive, essa roupa aí Foi feita pela Natália Calazans Que ela vai fazer também a nossa Do lançamento de amanhã Já tá tão bom Mas amanhã é Que legal Então amanhã, mas que horas vocês no palco? Meia-noite A partir de meia-noite Mas o ingresso, acho que... Chega em cedo, né? A casa abre às onze horas da noite É, tá E na Virada Cultural? Virada Cultural às vinte horas Lá no estacionamento do Jaraguá Do Jaraguá, no palco principal O palco principal, né? Tá, então música aqui pra gente, por favor Vamos lá de música? Vai Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só um bom E a culpa é sua Que não teve dó Boa sofrência O Zé Santana na viola Lembrando que quem quiser ir amanhã Tá rolando ainda a promoção no Instagram da TV Ponta Verde Então corre lá no Instagram da TV Ponta Verde Você vai ganhar CD, DVD e um par de ingressos Pra poder lá participar amanhã, tá bom? Agora eu tenho um recadinho pra você que tá em casa Um recadinho delicioso A senhora tá aí pensando o que vai preparar para o almoço? Que tal reunir a família pra comer aquela macarronada deliciosa? A Vita Massa tem produtos com muita qualidade e sabor pra toda a sua família Tem macarrão de todos os tipos Espaguete, pene, talharim, búzio, argola, parafuso Além de biscoitos, creme cracks, rosquinhas, marinhas, recheados, wafers, misturas para bolo e salgadinhos Experimente, peça a Vita Massa no supermercado que você faz compras Bom demais ter toda a família reunida pra comer coisas gostosas, né? E é claro que eu vou experimentar Hoje a Débora colocou aqui pra experimentar esse aqui Que é esse aqui, ó, gente Que é uma delícia Deixa eu provar aqui agora Gente, biscoito wafer É bom demais Me desculpa estar fazendo isso com vocês na hora do almoço Porque, ó, isso aqui é muito Vita Massa, minha gente Vou oferecer para os meus convidados também, tá? Quem quer biscoito? Quer biscoito? As meninas estão cantando A gente precisa entrar na roupa É, a gente precisa entrar na roupa, né? Então elas comem depois Lígia, você quer biscoito? Depois Depois, então tá bom Então vou deixar aqui no cantinho Que depois o pessoal vai continuar comendo E eu vou ficar aqui Agora A gente já conversou com as meninas E a gente vai Terminar esse bloco como? Com música Não, ó, tem mais um trechinho De uma outra música de vocês Do clipe do DVD Se eu não me engano É OLX Isso aí Vamos assistir um pedacinho Do próximo clipe aí, ó A participação do Gabriel Gava Veio diretamente de Goiânia De Goiânia Não foi pra participar Então vamos assistir um pedacinho aí Do clipe OLX com as meninas É o cara da Fiorina É o quê? É o cara da Fiorina, né? Que foi o maior sucesso dele O maior sucesso dele Que cantou Então, ó Pode aumentar o som aí Para o pessoal de casa Você lê e fingir que não te afeta mais O coração aperta Fecha a página Mas não fecha A ferida aberta Tá na cara que esse amor Te diz como não conserta Nessas vidas e voltas eu fui E por lá fiz questão de ficar Dessa vez não vai ser como as outras Que você sabia que eu ia voltar E pra não ter chance de recair Eu aluguei nossa casa de portas fechadas Eu queimei nossas fotos que estavam na sala E os trezinhos que você me deu Sabe o que eu fiz Vendi tudo no OLX Aluguei nossa casa de portas fechadas Eu queimei nossas fotos que estavam na sala Tá Dessa vez que você me deu Sabe o que eu fiz